Meu Deus, venha libertar-me, apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não tardes mais. Verdadeiro pão descido do céu, Jesus sacia nossa fome de vida, tornando-nos mulheres e homens novos e apontando-nos o caminho da santidade. Ele nos convida a buscar sempre esse alimento, que nos fortalece na caminhada. Neste início de mês vocacional, celebremos em comunhão com todos os ministros ordenados, especialmente com nossos padres. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, eu vos digo, estáis-me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram, Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram, Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da Salvação O discurso do pão da vida se inicia após o episódio da caminhada sobre as águas. Jesus desenvolve e explica o significado do sinal do pão, ensinando-o sobre sua identidade de filho enviado do Pai. A multidão segue Jesus e acorre a ele em Cafarnaum. As pessoas perguntavam espantadas quando ele havia chegado. O mistério em torno da identidade de Jesus permanecia, e se complementava com a resposta dele, que denunciava a procura de muitos, não por terem visto sinais, mas por terem enchido a barriga de pão. Haviam percebido o milagre apenas como meio para saciar a fome, e não como sinal de algo além. Não entenderam que era uma manifestação da presença de Deus por meio da distribuição realizada por Jesus. Em seguida, o mestre lhes ensinou o significado do seu sinal. Deviam empenhar-se pelo alimento que, ao contrário do maná, não se acaba, e é oferecido pelo Filho do Homem. Esse título é uma maneira comum na Bíblia para se referir a um ser humano qualquer. Mas na boca de Jesus e dos evangelistas, quase sempre lembra a visão de Daniel 7, 13 e 14, em que aparecem primeiro os reinos deste mundo, representados por quatro feras, e depois o reino de Deus, e depois o reino de Deus, representado por um ser humano. No tempo de Jesus, acentuava-se muito que esse Filho do Homem tinha autoridade para proferir o juízo em nome de Deus. Aquelas pessoas que seguiam Jesus perguntaram-lhe sobre as obras de Deus. A resposta dele esclarece que a obra que agrada a Deus é que acreditem naquele que ele enviou. Há um jogo de palavras e de compreensão, pois os interlocutores perguntavam no plural e Jesus respondia no singular. Eles pensavam nas ações e Jesus pedia uma atitude de fé. Então, Jesus é questionado sobre suas obras e sobre qual sinal daria. Os antepassados haviam comido o maná no deserto, alimento que legitimava a atuação de Moisés e Araão como enviado por Deus. Agora, eles pediam uma prova da autoridade de Jesus, apesar de terem presenciado, no dia anterior, um sinal que deveria comunicar por si. Logo, não compreenderam bem o gesto do pão. A resposta de Jesus apela para uma autoridade superior a de Moisés. O pai foi quem deu aquele alimento no deserto e continua a dar um pão verdadeiro, vindo do céu. O novo maná que Jesus tenta explicar dá vida ao mundo. Chegou o tempo de um pão que gera a vida eterna sem a mediação de Moisés. Novamente, há o desentendimento entre Jesus e seus interlocutores. Ele falava de um pão metafórico e os ouvintes entendiam outro pão, o material. Por isso, Jesus fala explicitamente quem se aproxima de Jesus sacia uma fome e uma sede que nada nem ninguém pode saciar. Trata-se da eternidade que nenhuma matéria pode satisfazer. Há uma pedagogia de Jesus no ensinamento deste domingo. Ele parte de um evento vistoso e abundante para explicar uma realidade silenciosa, misteriosa e oculta. Enxergar a fartura dos pães não é o suficiente. Cabe reconhecer que Jesus constituiu o verdadeiro pão do céu enviado por Deus para a salvação da humanidade. É necessário passar do evento a fé em Deus que atua na história humana. Oremos Ó Jesus, que disseste, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Vem planificar nossos corações sedentos de amor e nossas mentes necessitadas de tua sabedoria. Assenta nossa existência no caminho que conduz a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.